E falando em impostos, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que deve mudar as regras do Simples Nacional. Se for aprovado, as micro cervejarias vão passar, daí sim é uma notícia boa, né? Passar a pagar menos impostos. Não deixa de ser um estímulo à produção, uma produção que vem crescendo e se estabelecendo. Além disso, poderia também, é claro, refletir em preços mais baixos do produto ao consumidor. O segmento vem crescendo 30% ao ano. Em 2010, eram 20 cervejarias em Santa Catarina. Hoje, são mais de 50. A produção é pequena. Algumas etapas são feitas de forma manual. Mas a qualidade e a diversidade do produto tem chamado a atenção. A gente tem a adição de chocolate, por exemplo, na receita. Ao passo que essa, por exemplo, a Wembley, ela leva ainda goiaba e açaí. Apesar do crescimento nas vendas, as micro cervejarias passam por dificuldades devido à alta carga tributária no país. Hoje, por exemplo, elas pagam os mesmos impostos que as cervejarias comerciais, que têm um faturamento muito maior. Mas tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que deve mudar esse cenário. Ele prevê que, a partir de 2018, as micro cervejarias sejam enquadradas no Simples Nacional. Ou seja, elas vão pagar menos impostos. E a disputa com as comerciais promete ser menos desigual. A proposta inicial era para todas as empresas com faturamento até 14 milhões. Mas o teto foi alterado para até 4 milhões e 800 mil reais. Esta micro cervejaria se enquadraria nesse plano. Eles acreditam que a medida vai reduzir em mais de 40% a carga tributária. O problema é que essa legislação, do jeito que ela está programada hoje, é para entrar em vigor apenas em 2018. Então, é uma expectativa da redução e simplificação da carga tributária.